Olá, já estou de volta com o governo agora e um resumo das notícias. A Agência Nacional de Transportes Terrestres e a empresa Rumo assinaram hoje um novo contrato de concessão ferroviária da Malha Paulista por mais 30 anos. A concessão, segundo o governo, vai permitir a ampliação da capacidade de transporte, melhorias urbanas e geração de empregos. Serão investidos mais de 6 bilhões de reais em obras, trilhos, vagões e locomotivas. A previsão é gerar 7 mil empregos nos próximos 10 anos. E também foi publicado hoje o decreto que cria o Programa Nacional de Bioinsumos. Esse programa define ações para uma produção agropecuária economicamente viável e ecologicamente sustentável. A ideia, de acordo com o Ministério da Agricultura, é criar produtos de base biológica para a nutrição do solo e controle de pragas, por exemplo. Tudo valorizando a biodiversidade brasileira, com incentivo a experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos de micro-organismos, vegetais e animais. A Operação Verde Brasil 2 completou duas semanas de atuação contra delitos ambientais na Amazônia Legal. Confira agora alguns dos resultados. 3.800 homens das Forças Armadas participam da segunda fase da Operação Verde Brasil. As ações, promovidas em conjunto com órgãos de controle ambiental e de segurança pública, estão ocorrendo nas faixas de fronteira, em terras indígenas, unidades federais de conservação e em outras áreas da Amazônia Legal. Até o momento, foram apreendidos 6.300 metros cúbicos de madeira ilegal e 32 máquinas pesadas, como tratores e escavadeiras. Também foram fiscalizadas 566 embarcações e vistoriados 2.173 veículos, com apreensão de 47 caminhões. Entre delitos não relacionados a crimes ambientais, foram apreendidos 206 quilos de pasta base de cocaína e 123 quilos de maconha. 29 pessoas foram presas e 102 multas foram aplicadas, totalizando mais de 16 milhões de reais. O balanço dos 15 dias da operação foi apresentado ao ministro da Defesa, aqui em Brasília. É um esforço importante do Ministério da Defesa, sempre articulado com as agências governamentais, exatamente para ter um sucesso muito grande. Ou seja, até a data de hoje, já tinham sido efetuados mais de 16 milhões em termos de multas. E para encerrar, olha que bacana esta notícia. Uma parceria entre o governo federal e empresas privadas, como montadoras de veículos, já resultou na recuperação de 1.016 respiradores que estavam estragados e agora voltam em pleno funcionamento para o Sistema Único de Saúde. Até a próxima edição.